Segundo dia do DINETEC em Canarana, até o tempo colaborou. Muito sol hoje durante todo o dia aqui no Parque do DINETEC. Os opositores, organizadores e também aí grande número de pessoas visitando as estandes. Quem fala mais detalhes sobre esse segundo dia do DINETEC é Cleiton Coelho, também representante da organização do DINETEC. Olha, a gente está muito satisfeito com a presença do público. Graças a Deus o produtor está vestindo a camisa do nosso evento, está prestigiando. A gente está muito satisfeito. Era um grande dilema, a gente sempre fica naquela expectativa, aquele friozinho na barriga aí com medo do público, mas que bom. E muito obrigado aos produtores que nos visitaram hoje. Foi um sucesso novamente. E o clima também colaborou, não tivemos aquela instabilidade climática, não tivemos chuva. Ah, sem dúvida. O clima hoje foi fantástico. Embora dê uma esquentadinha, um calorzinho aí, mas é melhor assim do que no barro, do que na chuvarada. Nós pedimos tanta chuva, até um pecado reclamar da chuva. Mas nesses dias de vento sempre é bom o solzinho. E a gente observa também a movimentação de muita gente, não só de Canarana, mas também de fora aqui do Vado do Araguaia, de outros estados que também vêm prestigiar essa décima edição do DINETEC. Ah, sem dúvida, né? A gente percebeu isso muito aqui no stand aqui. Passou muita gente de Gaúcha do Norte, Querencia. Querencia, muito obrigado a Querencia, que tinha muita gente de Querencia aqui. Alta Boa Vista, Confresa. Então, hoje a gente teve visitantes de todos os pontos aqui do Vado do Araguaia. Isso é muito satisfatório para a gente. E na sexta-feira, portanto, nessa sexta-feira, último dia, o que vamos ver aí de bom, hein? Ah, a gente espera que o público venha nos prestigiar novamente, que a gente quer ver a casa cheia. A gente está pronto para ter a casa cheia aqui, né? Eu acredito que sim, a gente vai ter um bom evento, né? Amanhã as novidades elas não param, né? Todo dia as condições de negócios estão muito favoráveis dentro do DINETEC, as empresas estão caprichando mesmo. E aí E aí